Seguro de vida, o nome é esse, mas a gente sabe que a morte é inevitável e este fator motiva muita gente a contratar essa modalidade de seguro para dar garantias financeiras à família. Outra forma de seguro é o residencial, que tem atraído muitas pessoas, afinal a casa da gente é patrimônio que leva tempo para ser conquistado. Mas que pode ser perdido em alguns minutos. Trabalhar duro e comprar um imóvel, sonho que acaba se tornando realidade para muita gente. Se livrar do aluguel, ter mais estabilidade e um lar para chamar de seu. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, a conquista da casa própria e a expansão do mercado imobiliário são fatores que abastecem o mercado de seguros. Mais gente quer proteger o patrimônio. Então o meio de comunicação favorece que ele estimula, abre a sua mente para ele ver que ele está correndo risco e consequentemente ele tem que garantir esse patrimônio. E o futuro com certeza será crescente. Para o dirigente sindical do segmento dos corretores de seguros no Distrito Federal, o crescimento desse mercado se dá devido à competitividade entre as companhias seguradoras que mexem nos preços. O seguro residencial, que pode parecer caro... Como os riscos são pequenos, o custo é pequeno. Hoje, por R$ 200,00, você faz o seguro da sua residência, contratando garantia de incêndio, responsabilidade civil familiar, inclusive até o cão. Se porventura o seu cão morder ou atacar alguém, existe a responsabilidade civil do dono do cão, proprietário daquela residência, transferido para a companhia seguradora, esta responsabilidade. O advogado Túlio Siqueira tem, além do seguro residencial, o de carro e de vida. Ele conta que, ainda adolescente, acompanhou a frustração do irmão mais velho ao comprar um carro num dia e ter o veículo roubado no outro. Detalhe, o carro ainda não tinha seguro. A partir dali, Túlio prometeu a si mesmo segurar todos os bens que tivesse e dar certa tranquilidade para a esposa e o filho. Mas não se pode dar bobeira, certo? Deixar a mole, como se diz, no linguajar, para que aconteça algum tipo de sinistro. Caso aconteça, nós estamos protegidos com relação a isso aí, a casa em si, entendeu? Então, se acontecer alguma coisa, leve a casa e deixe em nós, entendeu? Não foi só pela proteção dos bens materiais que Túlio contratou o seguro residencial. O serviço inclui benefícios de reparos, hidroelétricos e até mesmo vigia, em caso de defeito no portão ou arrombamento. Mas Túlio, conta para a gente o que mais te motivou a contratar esse serviço. Como você disse, a seguradora, ela lhe oferece tudo. O seguro do bem material, o seguro de uma pessoa olhando a minha casa, no caso de algum sinistro ou de algum defeito no portão eletrônico. Mas a melhor coisa é a tranquilidade de espírito, poder sair de casa, fechar as portas de janela, ir e voltar. Caso tenha acontecido algo, eu serei ressarcido. O seguro de vida é outro bastante procurado. E a especialidade de José Luiz, corretor de seguros há mais de 20 anos. Ele conta que trabalhar com essa modalidade é um pouco diferente das outras, porque envolve assuntos delicados como morte, cirurgias e invalidez por acidente. A pessoa, quando vai falar de seguro de vida, você está falando da minha morte, é um negócio meio estranho. Mas, à medida do possível, as pessoas vão se conscientizando e vão entendendo que parte do seu patrimônio, ele tem que investir em prol dos seus familiares. No contrato de seguro de vida, as coberturas mais comuns são, por morte, pagamento de indenização ao beneficiário em caso de morte do segurado, invalidez laborativa permanente total por doença, pagamento de indenização em caso de invalidez para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento da constatação. Invalidez funcional permanente total por doença, pagamento de indenização em caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência, independente do segurado, na forma estabelecida no plano de seguro. Doenças graves, pagamento de indenização em decorrência de diagnóstico de doenças devidamente especificadas e caracterizadas no plano de seguro. Seguro de vida, você tem que fazer comparativo de preço, porque se o seguro de vida for por morte natural, ela não é barata. Se for por morte acidental, é um seguro barato. O ideal é que você tenha as duas coberturas. E o ideal é que você coloque quem é profissional liberal, que não vai ficar assistido pelo INSS, 15 dias. É legal que você coloque a contratação, é onde você estipula um salário médio comprovado pelo seu imposto de renda e você receberia esse valor de três a seis meses, que são as apólices. Então, se a pessoa ganha cinco mil reais como profissional liberal, ele chega lá e fala, olha, eu quero contratar um seguro de vida, mas eu quero também uma assistência em caso de eu precisar, se eu ficar em UTI, se eu ficar um tempo afastado do meu trabalho por um motivo de acidente, a cobertura do valor que eu ganho. E você, já imaginou como seria a cobertura de seguro em caso de suicídio? O novo Código Civil passou a tratar desse assunto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula 105, diz que, salvo se tiver premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. O período de carência é de dois anos. Martinho decidiu contratar o seguro de vida logo no começo da carreira profissional em um banco aos 18 anos de idade. Ele acha o serviço essencial e indispensável e já pensa em contratar outro seguro, além do que ele já tem. O motivo? Deixar os herdeiros e a esposa numa situação confortável e facilitar tanto o pagamento das contas, que não morrem junto com o segurado, assim como os custos com o próprio sepultamento. Você tem que fazer um seguro, nem que seja de 10 reais por mês, porque o dia que você falecer, alguém vai precisar disso até para ajudar, cuidar do próprio sepultamento. O próprio sepultamento tem despesa. Na hora da dor, na hora da dor, tudo fica mais caro, porque você não tem capacidade de discernimento. Um negócio que custa mil, alguém pede 10 mil e você paga ou não paga, você não dá tempo de sair do lado para conferir, para cotar a outra. Ninguém cota por isso na hora da morte. Para o Martinho, muito mais importante do que pensar na morte é proteger o maior bem que ele tem, a vida, dele e da família. É um respaldo para a vida financeira dos filhos, para que não se estale um caos. Porque vamos dizer que falece o casal, uma hipótese, e plenamente plausível. Com dinheiro bloqueado, com tudo bloqueado, as despesas correndo, mesmo que você deixe um dinheiro para um filho, mesmo que você deixe um dinheiro para outro filho, você nunca vai saber quando você vai morrer.